Seja pessoal, começando mais um vídeo com vocês, já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho, segunda-feira começando, vamos sair daqui da casa, peguei o melhor carro que tem, aquele carro vermelho é lixo perto desse aqui, vambora mano, vamos bater a meta de 300 mil seguidores no youtube, então já se inscreve no canal, já ativa o sininho aí mano, vambora Vambora, 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 vambora Fala tio. Fala aí, irmão. O que tá querendo, velho? Tava ali no mar dando uma cagada, né? Tá olhando a unha, né? Seu trouxa do caralho. Tava ali no mar dando uma cagada, velho. Cês viram, velho? Olha as ideias desse cara, velho. Mano, eu tenho que ir na cidade que eu tenho que dar... Eu tenho que... Tá ligado? Dar uma comida, velho. Eu tenho que dar uma comida pra você... Ah, olha aí, mano. Essa descida do caralho, velho. Sempre eu bato essa porcaria de carro, mano. Preciso de comprar uma comida, velho. Alguém... Olha aqui o taxista. Olha o taxista ali. Olha o taxista. Oi, doutor. Tô perguntando se eu tenho a comida aí, não? Eu aqui não tenho, não, cara. Porra, valeu, doutor. Valeu, valeu, valeu. Seu trouxa do caralho. Me deixou com fome, velho. Que arrombado, velho. Vou ali na loja ver se alguém me dá a comida, velho. Vamos ver, vamos ver. Se alguém me der a comida, vai ser safe, velho, que eu tô com a fome do caralho, velho. Gente, tem moto ali. Tem moto ali já, hein? Ó, ó, ó. Tem os caras ali já, hein, tio. E aí, mano? Será que esses caras me dão a comida, velho? Vou ver aqui. Calma, calma. Dinheiro, mano. Dinheiro tá entrando também, não. Tem uns caras que tem que me pagar. Que é uma porra daquele careca que sumiu do nada. E tem aquele outro cara também que tem que pagar. Um monte de funcionário, mano. Cara, nem saber, tio. Falei, falei, falei. Tranquilo, tranquilo. Você tá vendendo as paradas aí também ou tá... Tá vendendo também. Tá querendo pegar aí? Pô, eu quero. Eu quero pegar dois... Pô, você consegue me dar a comida aí, não, velho? Pô, eu consigo. Arruma um aí. Aí, ó. Aí. Aí, me deu mandioca ainda, velho. Caralho, tá com uma fome do caralho, velho. Desci ali a mil, viu? Que o pessoal tá querendo comprar as coisas aí, velho. É, pô, tá uns três dias aí sem ninguém. É, já... Vou demitir todo mundo já pra ficar de boa, pô. Entra aí, entra aí, entra aí. Caralho, Davi. O cara me deu a comida ali, filho. Senão ele dá ruim, tá vendo aí, mano? Três dias que eu boto uma cara de uma pessoa aqui. Eu vou ter que contratar um monte agora, velho. Não tem o que fazer. O que você tá precisando aí, irmão? Então, vai ser dois kits completos de tunagem. Sem nitro? É, sem nitro isso. Demorou. É, 62,700. 62,700. Posso mandar pelo PayPal? É, melhor pela coisa, pela maquininha ali. Fechou. Fiquei de boa. 62,700. Isso, cada um. Beleza. Vambora, vambora. Vou pegar dois kits aqui. Tomara que tenha. Tem, 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 tem. Vambora, tio. Vamos vender, mano. Não tem o que fazer, mano. Agora eu que tenho que vender esse desgrama, velho. Vou pegar dois aqui. Dois de cada, né, mano? Na real, alguém tá trabalhando. Acho que é na fábrica. Porque não ia ter esse monte de estoque aqui, tá ligado? Alguém tá trabalhando, mano. Então, vamos ver. Fio, 62,700 é um kit só, né? Exatamente. Beleza, deixa eu te passar aqui. Correto. Ó, aquele trouxa lá, eu acho que é um funcionário. Ele vai passar. Ah, tá, o outro vai passar, né? Isso, isso. Então, passar tudo pra você ou dar o dele também? Pode ser tudo pra mim. Na real, acho que não cabe, mas vai passando aí. É, vou passando e depois eu vou botar a mochila dele também. Se eu não tenho os kits, eu reparo também pra vender, não? Infelizmente não, velho. Beleza. Mas eu vou encomendar isso aí. É bom, povo, é bom. Aí, ó. A polícia, a polícia é um bando de trouxa do caralho. Fica olhando aí seus trouxas. Aí, passa o dinheiro aí, tiozão. Vai, vai. Vai, trouxa. Passa o dinheiro aí logo, caralho. Ai, meu Deus do céu, velho. Porra, a loja tá cheia, caralho. Tá ligado assim. Valeu, muito obrigado. Qualquer coisa é só voltar aí, hein? Valeu, valeu. Obrigadão. Valeu. Fala aí, irmão. Ah, Jim, vim no Facebook aqui que vocês estão contratando aí. Ah, pode esperar no canto ali, ó. Esperar no cantinho ali. Tranquilo. Tranquilo. Fala aí. Opa, tranquilo? Sim. Tá saindo o kit full aí. Tá 62,700. O que que vem? O que que vem nele? Cara, vem tudo, menos o nitro. Ah, que eu sou novo na cidade e eu não conheço muito as peças, entendeu? Entendi. Então, kit fullzão, sem o nitro, fica 62,700. Precisa deixar seu carro redondo, tá ligado? Ah, tá ligado. Mas você quer que ele voa, tem que pegar o nitro. E ele vai, ele cabe em qualquer carro, essas peças aí da cidade. Cara, normalmente sim, 99% dos carros sim. Ah, sim. Porque ele é maleável, né? Flexível. Então, quando uma peça é pequena, ele fica grande. Quando é grande, ele fica pequeno, tá ligado? Sim, sim, tá ligado. Eu vou dar uma olhada aqui no orçamento e qualquer coisa... Demorou, demorou. Demorou. Pegando fita pra me roubar, né? Sou trouxa do caralho. Que que é, senhor? Vaga de emprego. Vaga de emprego? Espera lá no canto lá. Porra, nem esperou a fila, velho. Vai falar, vai falar. Fala, doutor Bola Gata. Fala aí. Tranquilo. Quer um cafezinho, alguma coisinha pra tomar aí? Não, não, tá de boa. Ah, fala aí. Você quer ir, parceiro? Cara, faz uns três dias que eu tento te encontrar, meu querido. Tá difícil, tá difícil. Mas hoje... Hoje você vai me encontrar, mano. Hoje tá de boa. Vai falar. Então, pai. Vai, trouxa. Pô, vai sair daqui logo. Sabendo aí, saí que você tava pensando em funcionários e eu queria me candidatar. Vaga de emprego, meu querido. Não, pode esperar ali também, junto com aquele pessoal ali. Pode esperar? Pode ir lá, pode ir lá. Fechou, fechou. Pode esperar ali, de boa. Tranquilo. Tá falando pra caralho, irmão. Você vai ficar sem emprego, seu trouxa do caralho. Porra. Faz o quê, irmão? Esse seu estilo é diferenciado, hein? Cara, esse aqui não é estilo, não. Esse aqui você nasce com o cabelo assim, tá ligado? E é? O cabelo eu te encontro, exatamente. Nasci assim já, velho. Fui puxado pelo cabelo quando nasci. Eita, fui diferenciado. Exatamente. Esse é o famoso blindadão? Exato. Blindadão na sua cara, seu trouxa do caralho. Depositar 120... Depositar aqui antes que trouxa chega aqui tentando roubar. Olha o tanto de dinheiro que eu ganhei, mano. Olha os caras querendo trabalhar. Todo mundo tá querendo trabalhar aqui, irmão? Vocês quatro? Pode crer. Tem disponibilidade para 24 horas, 24 horas sem dormir, irmão? Prova, 24 horas sem dormir. Pô, quem dorme fecha o olho. E se fechar o olho, como é que entra a grana aí, irmão? Ah, não entra, é verdade. Exatamente, pô. Ó, chegou um cara do gás, vai explodir tudo ali, mano. O bicho chegou batendo tudo. Tá tudo malo, que barro. Pode crer, irmão. Mas aí, eu vou botar você e se eles ficarem um dia e vai vazar, irmão? Porque tá osso, hein? Não, não. Não, não. É a mesma coisa que os caras falaram também, irmão. Eu tô três dias atrás de você, meu querido. E atrás de mim é um cará, tio. Ninguém fica atrás de mim, não, tio. Você tá aí na loja aí, irmão. É, mais ou menos isso aí, né? Exatamente. Qual que é, irmão? Qual o problema? Eu queria saber o preço dos kits. Kit completo tá R$ 62,700, mano. Demorou, depois eu passei, valeu. Demorou. Pegando fita pra me roubar, né? Sou truxa. Então é o seguinte, irmão. Uns quatro ainda querem trabalhar, é isso? Pô, rapaz, eu tô desempregado, tá ligado? Tenho três fita pra criar, menino. Só tem a cara bonita, né? Só a cara bonita, né? E aquele último lá que eu não ouço ele falar, mano? Tem problema na voz? Tá falando, tá... Mano, sim, pô. Foi malzinho antes? Chega aí? Pode crer, pode crer, mano. Vendedor tem que ser desenrolado no assunto, né? Exatamente, pô. O cara chega aqui pra você e chega assim, hein, mano? Quero um kit. Quanto que é cada kit, cada peça, mano? Como é que você vai fazer? Aí eu vejo o preço na tabela lá, falo pro cara, né? E como é que o cara chegou, vai? Cheguei, como é que você vai fazer? Vai, cheguei. Boa tarde, senhor. Boa tarde. Tô precisando aí de um motor e um diesel a óleo, pô. Então, aí eu falava o preço pro rapaz, entendeu? Acertava, eu pegava pra ele lá no estoque lá. Entendi. Mas aí tem o porém, né, doutor? Você já tem que falar então, mano, o kit sai dois mil cada, mas se você trazer mais um dinheirinho pra mim, eu consigo vender o trubo pra você aí na faixa também. Você vai fechar o kit aí e vai levar tudo, doutor. Vai ficar feliz, vai ajudar eu, vai ajudar o... Caralho, aí sim, hein, mano. Porra, kit for pro dois mil, caralho. Só me fali, hein, porra. Não, tô dando um exame. Caralho, velho. Pode crer, pode crer, mano. Deixa eu ver esse cara aqui rapidão, mano. Tá de capacete aqui, falei? Não, tô conversando com o cara aqui, tá tranquilo, tá de lá. Ele tá afim de comprar uma tinta aí, pai, por favor. Tinta? Só tinta? Isso, toma tinta. Demorou, pegar ali. Porra, tá difícil, hein, mano. Aí, tem cinco caras querendo trabalhar ali agora, velho. Ó, agora eu vou ter que desenrolar pra esses banditrouxas do caralho, velho. Só uma, né? Isso, qual o valor? Dois e quinhentos, só pegar aqui o dinheiro aqui, ó. E aí, Bebum, tá querendo fazer o que aqui, irmão? Eu bebo porque eu gosto de beber. Ué, mano, tá bom, tio. Bebum não bebe, o problema é seu. Eu bebo, porra, mas não precisa ficar assim, não, igual um zumbi, caralho. Eu gosto de beber. Beber até cair. Ah, beber. Você quer beber leite? Você quer beber leite? Não, realmente não. Ah, então você não bebe tão. Quem bebe, bebe tudo, porra. Eu quero é cachaça. Se o cara bebe água, eu bebe leite. Não bebe, não? Não bebe leite? Ué, eu bebo leite, mano. Todo mundo aqui bebe leite, porra. Vamos aqui que eu vou te dar um pouquinho de leite. Vem cá, vamos ali. Vamos ali, chega aí. Ih, vai tomar um retão esse bebo, hein, mano. Ué? Tá metendo no... O que você tá querendo aqui, caralho? Dá o papo, irmão. Você quer trabalhar? Ih, tá uma porra, agressão aqui, porra. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, porra. Calma, calma, sem agressão, porra. Sem agressão, sem agressão. Tem que acabar de emprego como? Você tá todo bebão aí, caralho. Vem procurar o bêbado, velho. Eu vou ali tomar um voto rápido, caralho. Vai lá, vai tomar um ar, vai tomar água, e depois você volta aí, irmão. Já é. Já é, já é o caralho, tiozão. Então, irmão, vocês seis aqui tá querendo trabalhar, correto? Claro, nós foi pra trabalhar, patrão. Ah, agora vem empolgação aí, irmão. Ah, vem pra trabalhar então, né? É isso. Olha, eu vou botar vocês como teste de uma semana, tá ligado? Tá ligado. E uma semana vocês vão ter que dar vida, irmão. Se eu ver que tá de corpo mole, velho, não fica nem uma semana, entendeu? Tá certo. O emprego hoje tá difícil e a produção tá pouca, então cai de boca, tio, na parada. Tá ligado, velho? Uhum. Tá ligado. Então calma aí então. Dá dez minutinhos que vai vir um cara aí comprar uma encomenda grande, tem que vender rapidão pra ele. Tá um segundo. Bando de trouxa, mano. Eu tenho certeza que vai dar menos de uma semana, esses seis não vão estar aqui, velho. Isso que é o foda, mano. Ó, tá dando quatrocentos e trinta e oito e setecentos. Eu posso fazer pra você aí um quatrocentos e trinta redondo, mano. E se eu comprar dez? Se você comprar dez, aí eu tenho que fazer outro cálculo aqui, dá um tempinho aí, mano. Dez tá dando seiscentos, né? Seiscentos e vinte e sete, né, mano? Quinto e cinquenta na mão, pô. Quinto e cinquenta, mano. É, pô. Eu posso fazer quinze oitenta, velho. Não. Quinze setenta, eu nem você. Quinze setenta e cinco, metade e metade. Não, é, quem é setenta e cinco, pô? Metade e metade, pô. Dez kit. Beleza, fechou. Quem é setenta e cinco, irmão? Fechou. Eu sei que vou ficar armado aqui, caso a gente... Ah, nós vamos fazer o seguinte, pô. Vamos fazer a transferência ali, rapidão. Que, né, eu não vou perder esse dinheiro, não, velho. Pode pegar aí. Faz o seguinte, dá um espacinho, por favor. Porra. Assim já, ó. Tá de boa, tá de boa. Caralho, o cara vai passar a grana aqui, velho. O cara comprou dez kit, mano. Tá, porra. Caralho, o cara comprou dez kit, velho. Calma aí, cara. Vou pegar aqui. Mano, como é que você vai levar isso tudo? Tô na contenda, quantos kit dá? Cara, velho, dez kit, mano. Vamos fazer a soma aí, fi. Calma aí. Você vai ter que ir dar muitas viagens aí, seu trouxa do caralho, mano. Dez kit, velho. Calma aí, galera. Caralho, meus caras tavam na seca, velho. Já volto, calma. Aê, irmão. Certinho agora, hein? Obrigadão, hein? Dez kits entregue aí. Depois é só voltar de novo aí, irmão. Vamos trabalhar aí pra vocês aí. Se quiser contratar depois, é nóis. A gente tá aí, ó. Tá, vai contratar agora, irmão. Volta em cinco minutos aí que a gente vai contratar. Porra, parece trouxa, porra. Comprou dez kits, quer trabalhar aqui pra mim ainda, mano? Tá querendo pegar meus kits, seu trouxa. Não mete o pé daqui, não. Vai, vai. E aí, chegou mais gente aí, mano. Caralho, agora é sete? Ah, não, é seis, tá certo. O coitinho já é daqui, já. Quem é que tava rebolando aí, mano? Quero ver como é que dança aí. Rebola aí, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, velho. Vai lá, velho. Como é que dança, como é que dança, porra? Eu vou ensinar só uma vez. Só uma vez, vai lá. Como é que dança, vai. Ah, é assim? Coloculado da gafinha. Eita, porra. Caralho, igual uma cadelinha, pô, dançando aí sim, velho. Tá, porra, velho. Obrigada, velho, cachorrinha. Deixa eu te perguntar pra vocês aqui, mano. Todo mundo que já trabalhou, mano? Já. Já. Já, já, né? Já, né? Pode crer, velho. Então é o seguinte, mano. Alô. Alô. O que você fazia? Alô. Estamos vendendo alô. Alô. Quanto tá o alô? Que porra é essa de grito, caralho? Alô. 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 O que você está fazendo? Estão fazendo o que? Estão fazendo o que aí? Eu caí de boca da laja agora. Ih, caiu de boca? Ixi. É, caiu de boca aí, velho. Caiu de boca. É, caiu de boca. Diz. Ele caiu de boca aí. Eita, porra. Nada contra não. Pô, caiu, porra. É o seguinte, eu tenho que só fazer um negócio aqui e eu vou aí já, velho. Tá foda, velho. Meio um arrombado tava trabalhando aqui na loja não, velho. E dinheiro não tava entrando. Ó, é... Ninguém trabalhou aí. Não, é, três dias. É, então. Ninguém tá trabalhando aí. É, por isso. Mas agora já tem sete caras aqui. Eu já demiti umas cinco aqui, já, cabelo. Pois é, mano. Ah, e outra coisa. Basta a coisa, mano. Assim, é... Desculpa. Rapidinho, já vai falar, já, cabelo. É... Se quiser contratar um piloto particular, tá ligado? Piloto caralho, mano. Tá nessa ainda, porra. De piloto. Fala aí. Tô uma avisão. A nova dos policiais agora, né? Qual que é a nova? Eles ensinam você a tirar o capacete agora. Ele quer que eu tire o meu capacete. Eu não tenho direito a usar ele, não. Ué, ué. Como assim? Você vai andar sem capacete? Ele chegou aqui no hospital e falou assim. Ô, cidadão. Você quer ajuda pra tirar o capacete? Não, que você não perdeu pra ele, porra. Ué, eu só falei pra ele assim. Eu tenho mão. Eu tenho usar. Eu não preciso da sua ajuda, não. Pode crer. Pode crer o seguinte. É, eu quase me perdi. É, eu quero uma coisa de vocês aí. Eu quero uma parada pra vocês aí. Rapidinho, é. Vocês vão na favela. Vão checar cada pontinho da favela que pode guardar as paradas, entendeu? Tenta achar algum local da favela. Aquilo ali já tá manjado, aquela barraquinha do caralho. Arruma quatro casas, quatro locais que dá pra gente guardar. Que a gente vai decidir junto aí onde que vai ser o próximo lugar do baú. Demorou? Só que eu tô uma visão pra ser boa de... De local? Não, não. Ai, Deus. Não tô da hora aí. Demorou. Só tem o que fazer é terminar aqui. Só checa esses quatro locais pra mim que a gente já vai resolver essa porra aí. Demorou, demorou, demorou. Mas já resolvi que tinha que fazer ali aqui na favela. Daqui a pouco a gente vai ter que ir lá, velho. Vambora, vambora, mano. Deixa eu fazer um negócio com os caras aqui. Eita, porra, vai ficar queimando pneu aí, porra. Deixa eu ver aqui o que a gente vai fazer. Doutor, fica pra todo mundo comprar um rádio aí pra... É, bom, é bom ter um rádio. Todo mundo tem rádio aí? Acabei de comprar. Eu tenho. Boa, nós acabamos de comprar aqui. Acabou de comprar? O cara vendeu barato aí, mano? É. Duzentinho cada coisa? Tá de porra, velho. Só vende de calculadora não, porra. Mil e duzentos um rádio, irmão. Tá caloteando aí, mano. Pera aí, pera aí. E aí, petróleo. Dá um papo aí, mano. Caralho, cheio de petróleo no corpo, velho. A porra é essa, velho? Parece um zumbi, porra. Cheio de petróleo no corpo. Fala aí, tá precisando, irmão? Cadê? Vambora, vambora. Cada um tem carro aí, né? Só me segue. Vambora. Vambora. Vem aqueles dois lá, ficar lá? Deixa eles lá, mano. Quando eles decidirem vir, eles vêm. Vambora. É, pode ir com o nosso carro, patrão. É, pode ir com o carro de vocês, vai. Cada um com o carro de vocês. Cada um com o carro de vocês. Pode pegar aí. Vambora, vambora. Vamos subir, mano. Vamos subir lá. Tem que trabalhar esses caras. Tem que fazer um negócio do time, velho. Meu Deus do céu, velho. Meu time não tá pronto ainda, velho. Amanhã tem clássico, velho. Amanhã tem jogo. Vambora, 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 tio. Ixi, os caras dando cavalinho de pau aqui, velho. Ué, ué, ué. Que porra é essa, velho? Vambora. Não, ficou um trouxa ali dentro. Quero saber. Não, não, não. Ah, ficou um cara lá dentro lá que eu vi. Deixa ele lá. Vamos ver. Ele tá indo. Ele tá me afirmando. Ah, tá. Coloquei o Ivinho. Coloquei o Ivinho. Vai no vermelho. Vai no vermelho. Espero que esse carro que tá na minha frente não seja da nossa. Nossa ganguezinha. Ah, tá. Foi mal, pai. Foi mal, foi mal aí. Porra, tá metendo louco os outros. Parece ser dividido já em meio, velho. Cadê os outros carros, mano? Aí. A minha que os caras lá é meio lerdo, velho. Tá vendo aí, tá vendo aí. Tá porra, lá está aí da zero. É quatro carros mesmo, né? Eu acho que é. Vambora, guys. Vambora lá pro local. Vambora. Meu Deus, mano. Cuidado aí, caralho. Cuidado aí, mano. Cês aí, porra. Não é briga de carro não, velho. Caralho. Vai ser idiota, porra. Porra, só vem moleque idiota, velho. Nunca vem uns caras na moral, velho. Olha isso. Ó, os caras metendo louco. Porra, tá de brincadeira, mano. Dá pra estar agora chegando. Lá em cima tem outro poço. Vamos lá. Demorou então, viu? Desacelera a aceleração aí que tem uns caras ali que não tá vendo, não. Pera, nós, velho. Aí não, aí não, mano. Aí tá de brincadeira que bateu no meu carro, velho. Já, já. Vai ter que... Patrão, pra mim não bateu nada, velho. Aí você tá de brincadeira, velho. Pra mim não bateu, patrão. Tá novinho. Porra, tá novinho, mano. Você cacetou meu carro, velho. Pra mim não, doutor. Aham. Mas eu depois pago com o sujeito. Não aprovou essa. Ah, tá de boa, velho. Tá em torno de uns sete milhões esse carro aqui, velho. Caralho, aí não conseguiu, não, patrão. É, folheada a ouro, né? Vai ter que trabalhar de lado. Por que esse golzinho tá querendo me passar, porra? Fica pra trás, caralho. Porra, parece idiota, mano. Só uma maquilicho, velho. Carabinha, né? Mano, eu vou dar uma freada aqui, ó. Golzinho, ametei louco. Ó, ó o golzinho, ó o golzinho. Ó o golzinho. Não é, mano? Tô falando pra parar de tentar passar, caralho. Senão o freio pega, porra. Do nada freia aí, ó. Tem que ficar esperto. Vou fazer o seguinte, vou fazer uma pergunta lógica aqui pra cada um, correto? Faz a fila um atrás do outro aí. Sem ninguém ajudar um ao outro, eu quero a resposta simples aí de cada um, entendeu? A fila começa aqui. Exatamente. Fica atrás do cara aí, ó. Atrás do cara aqui que tá na minha frente. Isso, vai. Fila, fila. Pode fazer fila. Isso, boa, boa, boa. É o seguinte, irmão. Perguntinha lógica. Respondeu? Fica do lado direito aqui, esperando ali naquele cantinho ali. Demorou? Demorou. Não sou esse cantinho do cartigo, mano. Cartigo não, castigo, né, velho? Pode ir. É o seguinte, primeira perguntinha aí pra você, lógica, tá ligado? Se o céu é azul e o pássaro voa, quantos quilos de arroz tem um pé de feijão? Nenhum. Por que nenhum, irmão? Porque o pé de arroz não tem nada a ver com feijão. Mas eu falei que o pé de feijão não que o pé de arroz. Ah, então, mas ao contrário, mesmo assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra, nenhum. Mano, você bolou minha mente agora, mas você passou. Vai lá, irmão. Entendi nada que você falou, mas vai lá, mano. Falei pra você vir do lado aqui, mula. Do lado aqui, mula. Aí. Pode crer, irmão. Perguntinha básica tá aqui dentro a resposta. Tá aqui dentro aqui do local, entendeu? Só se eu olhar aqui, mano. Olha só. Estamos em sete pessoas aqui dentro da sala. Se esse local aqui tem quatro metros quadrados, quantas bolas é redonda? Hum? Pergunta só uma, mano. Só uma, mano. Um metro quadrado, não é bola. O que que é? Não, pô. Também bugou. Ué, como buguei, mano. Qual que é a resposta, pô? Dá a resposta. Sei não, sei não. Sei não, sei não Não, não é resposta. Tá de boa, velho. Fica do lado ali, mano. Que a gente vê alguma coisa ali. Vai lá. Junto com ele aqui? É, fica aí, mano. Fecha. Bota o chapéu de burra aí. Calma aí. Fecha, fecha. Irmão, pra você que tá de óculos, a parada é o seguinte, velho. Você tá vendo um trem vindo em alta velocidade, correto? Você fica na frente do trem e manda ele parar. Quantos carros dá pra passar nesse meio tempo? Nos cálculos da gravidade, 14 carros. 14 carros? Caralho, velho. Isso é sinistro, hein, doido. 14 carros, tio. Vai lá, vai lá, mano. Fica do lado ali, velho. O cara é bom. O cara é bom, hein, mano. E aí, fila? Caralho, fila tá na fila, hein, tio. Caralho, tio. Aí sim, mano. Se vocês dois estão na fila, quem tá atrás dos dois, então? É o outro rapaz que tá na fila. Pode crer, mas não foi pergunta não. Tá de boa, mano. Agora é o seguinte. Se vocês três têm seis pés, quantos pés tem cada calçada? Nenhuma. Calçada não tem pé. Por que que não tem pé? Não tem pé, não, rapaz. É cimento. Cimento não tem pé, não. É o quê? É cimento? Concreto não tem pé, não. E o que que tem concreto, moleque? Calçada, pô. Que calçada, mano? Eu falei calçado, velho. De tênis, de chinelo. Calçada. Puta que pariu. Vai pro lado. Vai, vai, vai. Meu Deus, velho. Tá de boa, mano. Caralho, bela colete aí, mano. Pode crer, mano. Mano, eu te dou uma pergunta fácil aqui, mano. Você tá na rodovia e tem 48 ônibus. Quantos bigodinhos de trocador tem? Sei lá, doutor. Depende. Os caras podem ter bigode ou não. Ué, mas aí que tá, mano. Qual que é a resposta, porra? Ah, sei lá. Vou estar pra aí uns 20. Por que 20? Então, porque foi os que eu contei. Não consegui contar todos. Boa, cara. Boa resposta. Vai pro lado, vai. Exatamente. Era muito ônibus, pô. Tá certo. Tá de boa, mano. E aí, miojo, que dorme pra caralho. Vamos ver se você tá esperto hoje, hein, mano. A perguntinha aí de velocidade, já que você tá meio lerdo hoje, hein, mano. Falou. Mano, mano, mano. Todo mundo correu em 9 segundos 100 metros. Quantos metros tem em 9 segundos? Se o cara correu 9 segundos em 100 metros, quantos metros tem em 9 segundos? Exato. 100. Errado, velho. Que segundo não tem metro, porra. Vai pro lado aí, vai. Porra, você me fudeu, velho. Porra, mano. Tá me metendo louco, porra. É, você me meteu louco em mim. Meu Deus, mano. Tá de boa, tá de boa, mano. Responderam corretamente aí. Alguns é meio burro, mas tá de boa, mano. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou ficar com o teste de uma semana. Se eu ver que ninguém tá ligado, trabalhando, tá metendo louco, mano. Vai meter o pé, entendeu? Tranquilão. Vou querer nome. Vou querer passaporte. Telefone. E 50 milhões aí de cada um, só pra teste aí, mano. Porra, não tem 50 milhões não. Tem uma mamada, porra. Mamada não. Calma aí, porra. Pronto. Todo mundo tá registrado lá. Todo mundo já tá registradinho. Vou levar vocês onde que pega o uniforme. E neste primeiro momento, vocês vão trabalhar nessa semana. De tudo, irmão. Dá vida em tudo. Vocês vão ter que ir lá colher o material. Vai ter que processar aqui o material. Vou te passar um local onde vocês vão poder pegar as informações. De quanto que é o valor das armas. As ideias, mano. Caralho, já vi. Cara de 1,57. Vem falar em arma, velho. É foda, velho. Tá estourando esse negócio assim. É, querendo meter esse 1,57, já veio arma na minha cabeça. É, então. É. Acontece. Vender essas... Pegar essas peças. Vender o valor de cada peça, entendeu? Sim. Então, vamos ali pegar o uniforme ali. Já vou meter logo o pé daqui, mano. Calma aí. Porra, meti uma arma do nada ali, velho. O ID do cara é um 5,57, velho. As ideias. Pega aí, mano. Vai pegar o uniforme cada um aí, ó. Depois só vim aqui e retirar, tá, mano? Porra, que muleque burro. Desgrama. Olha o que ele fez com a porcaria no meu carro, velho. Porra. Que merda, velho. Agora o que eu vou fazer, mano? Como é que sai com esse carro daqui agora, tio? Depois ele vai ter que pagar, tio. Olha o que o cara fez com o meu carro, mano. Que muleque arrombado. Ele tirou uma fiorinha em cima da outra, velho. O carro ficou igual um papel, porra. Porra, caralho. Vai, mano. Puxa o carro branco aí, mano. Ele tá dormindo esse bicho aqui, eu acho. Meu Deus, velho. Que muleque lerdo do caralho. Eu vou demitir essa porra já, mano. Ó, vamos abrir espaço pra patrão passar, caralho. Meu Deus, mano. Nossa, não dá não, velho. É um grupo mais burro que o outro, velho. Não dá, velho. Não dá, não dá, velho. Eu vou ter que demitir esses caras. Acabei de contratar, vou demitir já, velho. Eu tô ficando um puto já com esses muleques, velho. Aê, só seguir aí. Vem devagar, mano. Sem bater, velho. Vocês conseguem fazer isso? Sem bater, sem bater. Dá uma distância de uns dois metros cada um. Só seguir de longe aí. Bora pra ilha, vambora pra ilha. Eu sei que vai dar boa merda. Tá indo uns seis fiorinos. Não vai chegar quatro, velho. Não vai chegar quatro. Vai quebrar a fiorina, certeza, mano. Fica esperto. Meu Deus, mano. Calma aí, calma aí. Para, 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 para. Para todo mundo, para, todo mundo. Para, para. Para, esse cara do gás tá metendo louco, velho. Ele ia bater em mim, velho. Ah, olha esse cara do gás, mano. Tá metendo louco, velho. É a greg do fiorino, velho. Calma, sem bater, sem bater, porra. Sem bater, cara. Calma. Tá cacetando o cara. Olha esse cara do gás, mano. Tá metendo louco, hein, velho. Porra. E aí, irmãozão. Tá metendo louco aí, porra. E aí, tio. Tá metendo louco aí, irmão. Meu carro tá com truco. Você quase jogou o carro em cima do meu ali, porra. Você é doido. E agora, o carro, a fiorina vai ficar quebrada aqui, mano. Apaga o cara aí para que você tá, velho. Vai ter que parar, velho. Ah, aqui não tem dinheiro. Por que você jogou esse carro para cima dos outros, irmão? Mano, meu carro tá quebrado. E por que ele ficou parado? Esperou passar alguém para jogar em cima, irmão. Que isso, gente. Que isso, que isso. Isso, eu calmei, então. Vamos resolver isso aí, então. Aí, a polícia chegou aí, mano. Vamos resolver. Caralho, porra, é essa, mano? Os caras chegam quebrando tudo, isso? Porra, belo motor, mano. Escondidão, ele é invisível. Isso aí é zica, irmão. Pode crer, pode crer, pô. Os caras colocam gás aqui, ó. Então, cê-lo, o que é que aconteceu aqui? Então, doutor, seguinte. Esse rapaz aqui, ele tava parado ali do lado. Aí, eu tava descendo junto com os meus funcionários aqui. E ele, do nada, jogou o carro pra cima do meu carro. Eu dizia, mas a Fiorina não. E aí, ele não tá querendo pagar aí. Porque ele quebrou a Fiorina aqui do cara. Não é que eu não quero. Eu não tenho condição de pagar, pô. A gente vai ter que entrar na justiça. Vai ter que entrar na justiça. Pô, entrar na justiça? Por causa de uma batida que cê quebrou a minha Fiorina? Eu não tenho como pagar, cara. Mas como é que cê vai pagar o advogado pra cê entrar na justiça? Uai, filho. Cê não sabe que tem defensoria pública, não, é? Mas até você conseguir, cê vai ter que pagar do mesmo jeito, pô. Que isso, tá doido? Não tenho condições, não, mano. Calma, o Fiorina deu PT ou dá pra andar ainda? Eu acho que não. Eu acho que dá pra andar. Vê aí. Não tem que ver, né, mano? Tá ligado? Pô, tem mil reais aqui só pra emprestar. Calma, calma. Dá pra andar? Tá. Ô, doutor, vou fazer o seguinte, então. Vou fazer o seguinte ali. Que o rapaz tava metendo o louco ali. Vou falar pra ele fazer o pagamento depois ali. Então, vê que ele não tá sem dinheiro ali. É... O senhor conhece minha loja ali embaixo, ali, de peças? Jú, trabalha aí, tá ligado? Trabalha, depois cê vai lá, leva um valor pra recuperar a Fiorina. Tá, de boa, de boa. Fica quando? Tranquilo? Vai ficar aí, é... Vai ficar um mil e quinhentos por aí, dois mil. Tá, não, de boa, de boa. Tranquilo? Vai lá, vai lá, vai trabalhar. Desculpa, desculpa, desculpa. É... Chega aí, chega aí, chega aí. Não, tá tudo certo, hein, senhor. Tudo resolvido, doutor. Tudo resolvido. Muito obrigado pela ajuda aí. Não tem nada aí. De nada, se o senhor precisar mais de alguma coisa, é só acionar um... Tranquilo, doutor. Vamos trabalhar aí. Deixa eu levar essas mulas lá pro local, já volto. Aê. Rapaz, o carrinho chegou inteiro de vocês, hein. De boa. Vamos fazer o seguinte. Vou dividir vocês aqui. Três vai ficar responsável pela tinta, correto? Vamos ficar pegando só o insumo pra tinta. Vou separar aqui, então. Eu quero o cabelinho branco, cabelinho de miojo e o cabelinho de outra cor também. Chega aqui, vocês três. Fica aí, fica aí. Vem os três aqui. Cabelinho de miojo, cabelinho branco. E aí, mano, tá mancando, pô? Que que deu? Tô, 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 tô. Depois te falo se eu tenho aí um triplo. Caralho, tá mancando, porra. Calma aí. Aqui, ó. Nesse galpãozão aqui, você vai pegar os material pra gente fazer tinta. Enche a van de vocês, bota na mochila, tudo. Demorou? Demorou? Fechou. Vocês vão ficar responsáveis pela tinta. Já volto aqui. Fechou. Bando de trouxa do caralho. Vai pegando tudo aí, mano. Caralho, esse urinozinho aí, velho. Tá de chique, hein, tia. Já volto. Calma aí. Gente, os caras enche. Acho quatro local, mais ou menos? Três. Tá bom aí. Três. Três tá bom. Três tá bom. Só tô terminando de coisar essas mulas aqui, que tá foda. Já tô indo. Pode crer. É, como é que tá aí? Tá agitado aí? Eu vi a polícia aí, ela tava... Ela tava indo lá pra baixo, pra Grove. Acho que tá dando tiro lá na favela, lá embaixo. Pode crer. Passou uns caras fazendo corrida no meio da favela aí. E a gente foi atrás dele. Pegou? Não. Os caras deles explodiram. Nossa, essa senhora aí é boa, hein. É, nós tô tentando pegar os caras a pé, saca. Só que não deu não. Eles conseguiu dar fuga. Pode crer, pode crer. Eu sou um monte de trouxa do caralho, pô. Já tô... Daqui a pouco eu boto o pé aí. Já volto. Mano, fala com vocês aí. Vocês que estão agora sentindo aquele calor desgramado. Não dá vontade de cair nessa água, velho. Puta que pariu, velho. Olha isso aqui, mano. Rapaz, acho que se você cair aí, você se molha, não? Você molha, velho? Se molha. Caralho, doido. Cuidado com essa roupa aí, mano. Que é caro, mano. Você é doido? É caro essa roupa, pô. Comprei, pô. Não é nada, sou trouxa do caralho. Não é nada. Ô, mano. Você vai ficar sem trabalho, hein, tio. Fica metendo louco. Mas tem que lavar ela. Prontinho. Prontinho, prontinho. Só esperar aí, mano. Só esperar o cabrinho meu já. Sim, sim, rapaz. Isso pra terminar. Quem terminou aí, só esperar. Se quiser lá tomar o banhozinho, mano. Mas tipo assim, velho. Se estragar o material, vou descontar do salário, hein. Fica esperto. E aí, todo mundo foi comido? Tá todo mundo pensando comido aí, certo, hein? Nem, tio. Ah, como não? Tomei essas salsichão de comida aí já, porra aí, ó. Cara, o pessoal acabou de trabalhar, galera. Todo mundo tá indo na geladeira pegar comida lá. Tô comendo aí. Aí, também vocês comendo um salsichão aí. Tá bom isso aí, tá não? Foi eu que fiz, pô. Fala que não tá bom. Tá bom, tá bom, patrão. Agora vocês vão fazer o seguinte, cada... Vamos lá, vamos lá, que eu vou definir isso. Vamos lá na fila lá. Faz a fila, vem. Vamos lá, guys. Só fazer isso aqui com os caras aqui, mano. Tem que fazer, mano. Uma vez. Vocês sabem o que tem que fazer. Senão o dinheiro não entra, tá ligado? Não tem como. Eu aqui vou pegar metal. É, os quatro primeiros é metal. Os quatro primeiros. Pra onde? Dez metal. Dez metal. Só ficar ali lá esperando. Espera aí, ó. Calma. Pega dez metal, dez metal, dez metal. Os outros dois últimos a pegar tinta. Dez tinta cada, entendeu? Um botinho de tinta. É o seguinte. Fica todo mundo de frente pras máquinas. Certinho. Pra onde vocês vão trabalhar. Quando eu falar já, vocês começam a produção. Sempre linha reta, entendeu? Vocês três que estão na minha esquerda. Vocês vão fazer essa daí. Depois tem o estágio da frente. O da frente até o último. São quatro estágios, entendeu? Vocês que estão aqui na minha esquerda. Os três. Os da direita, esses dois estágios. Do freio. Você vai fazer o freio primeiro. Depois a parte de trás você termina. A tinta vai fazer certinha a mistura. Depois vai colocar dentro do potinho aqui na parte de trás. Entenderam? Beleza. E tal. Todo mundo entendeu. Pode começar aí. Vai. Pode começar. Aê, cara. Agora os caras estão fabricando aí, tio. Ó. Os caras fabricando lá. Os três. Os dois fabricando aqui. E o cara do freio, mano. Vai, tio. Hã? Fala. Tá falando que eu não tenho discos e nada. Ou é, mano. Olha lá. Ah, é aqui, mano. Chega aqui, velho. É aqui primeira. Ah, só, só. Aí, ó. Vai lá. Nada aí, mano. Nada. Eu peguei o material lá. Você pegou ferro lá, mano? Aí, pô. Porra, tá metendo louco o bicho burro do caralho. O cara tá aí? O cara tá aí? O cara tá aí? Aonde, gente? Ó. Esse de branco aqui na sua esquerda. E no mato na esquerda. Tem alguém na favela ali, mano. Vou lá, vou lá, tio. Vou lá, vou lá. A camisa agora. A camisa do Vasco vai dar sorte, hein. Com a camisa do Vasco e a camisa do Flamengo. Tá, tá perto. Era eu que eu tô falando. Calma, Lima. Você tá todo de preso. Não é, caralho. Tá, onde que você viu o cara? Onde você viu o cara? Ele tava aqui em cima do campinho. Nesses barracos colados no campinho. Aí, o que que ele pega? Ele viu o café? Acho que eu achei. Pera aí. Cai na rodovia, mano. Vai ser o Liminha que caiu, né? Calma, mano. Acabei de ver um... É tu aqui, atrás de você que veio. Não, não. É eu não. É, eu sei. Esse cara trouxa do caralho. Entrei com a camisa do Vasco aqui, de boa. Vou rodar a parte de baixo. Tem um grupinho aqui, de branco, aqui, mano. Não é ninguém dali, não? Cara de capacete, pá. Não, não. Não é não. Ele tava aqui, tava com calça preta, aquela foladinha. É, blusa preta de manga. Tá por aí. Tá fitando, tá fitando. Blusa preta de manga. Olha, blusa preta de manga. Acabei de ver um cara de brosa ali atrás. E uma calça preta também. Ixi, ixi. Ela me viu e tá achando que é eu, tá ligado? Ela me viu e tá achando que é eu, mano. Não, procura. Deve estar por aí, calma. Vou olhar onde vocês passaram. Vou olhar nos bequinhos aqui, calma aí. Vou olhar aqui, calma, guys. Vamos tentar achar o cara. Tem algum cara aqui, mano. Calma, calma. Não tem nada aqui, nada. Ó, aqui no local onde a gente mete os balas nos caras, não tem ninguém. Mano, eu tô no lugar que é impossível de sair, véi. Meu Deus do céu, mano. Boa, boa. Então aí é o melhor local que tem, pô. Impossível de sair, véi. Nossa. Parabéns. Fica aí, fica aí. Dá o toque pra nós, véi. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui se a gente acha o cara aqui. Calma aí. Dá pra aí, tiozão. Esse cara pode ter ido pra rodovia já? Não, eu caí na rodovia. Não, não. Ele não podia ter ido pra rodovia. Caralho, cadê esse cara, tio? Você tem certeza que você viu, né? Pode ter rodovia desses barracos absoluta, mano. Tá, então sobe em tudo aí, mano. Esse cara pode estar dentro de qualquer lugarzinho, véi. Deixa eu ver, deixa eu ver. O problema é que se for morador, ele pôr copa dentro do barraco, tia. Tem essa. Caralho, o cara caiu lá de cima, véi. Aí é osso, mas como é que eu vou achar essa porra aqui, mano? Tem um L lá na casa do caralho, fitando, eu acho. Safe, safe. O cara já se escondeu, já, véi. Eita, porra, quem foi o cara ali, véi? Ô, tô escutando barulho de moto aqui no campo, hein. Barulho de moto é nosso, porra. Fala, irmão de cabelo rosa, tranquilo, ó, irmão? Oh, da hora, meu querido. Tranquilo, irmão? Tu deu o retão no cara aí agora, véi? Foi sem querer, paraca. Foi sem querer não, tio, foi sem querer não. Calma aí. Foi sim, pô. Sem querer não, tio. Eu tava vendo aqui o negócio da casa aqui pra ele. Toma aí, irmão. Valeu pelo socão. É isso aí mesmo, tio. Dois dozentão. É nóis. Cadê, meu? Tem que dar um retão mesmo, tio. Cadê? Deixa eu ver o que que tá dando aqui, mano. Tá dando maior loucura aqui, ó. Uma de gente, mano. Caralho. Mete o pé. Isso aí, me vê, mete o pé, irmão. Mete o pé. Vai, 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 vai. E essas quatro motos aí, mano? Quem era? Tá com a Taka aí, véi. Que porra é essa, tio? Que AK? Quem tá querendo AK? Maluco aqui, pô. Vamos lá, vamos lá ver quem que é esse cara. Querendo AK, mano? Isso é civil, hein? Isso é civil, hein, mano. Eles falaram que querem pação, mano. Pação? Pô, caveira. Chega aqui. Aquela porra de barba lá. Fala que esses caras aí já vendem várias paradas pra eles já, mano. Já vendem armas, já vendem... Você já vendeu? E quem é esse cara aí, irmão? Pô, caveira. Vé, a gente tá comprando produto aí, mano. Ah, então você vende assim a parada, mano? É, venda. Não pergunta quem é, não. Pergunta, pô. Eles falaram que fazem ação aí na rua. Puta que pariu, irmão. Dá um papo aí, irmão. Qual o nome de vocês dois aí? O meu é o Rogério. O meu é o João Lemos. João Lemos e o Rogério. Pode crer, você não dá onde, irmão? Pode crer, você mora aqui. Você mora aonde? Aqui, eu moro a do... Aqui? Aqui é aonde? Aqui, na favela, hein. Rafael, o que você tá com essa porra de... Porra de troço na cara aí, irmão? Tira na mão isso aí. Falando por aí. Tirei, tirei, irmão. Me passa aí, mano. Só a sacoleão de roupa, Gui. Porra, tá de brincadeira. Esse cara aí é o que a gente pegou aquele dia que mora lá embaixo. Entendi. Ô, irmão. Então é o seguinte. Tá querendo uma K, mano. É isso? É, mano. É só uma só. Você tá planejando um bagulho aí, tá ligado? Tá planejando o quê, mano? Filtrar aqui e meter bala em nós, tio? Você é civil? Você é civil? Você tá com bonézinho de civil do caralho, mano. Essa cara é sua. Bonézinho de civil, tá maluco? Tá se escondendo, hein, irmão. Debalho desse boné, hein. Tá se escondendo o quê, pô? Essa perninha tremendo sua aí. Essa perninha tremendo. E aí? Que perninha tremendo o quê? Não tô vendo sua perninha tremendo à direita aí, mano. E olha lá. E olha lá, né, mano. Não, cara tremendo não. Pode crer. Eu já vi essa tatuagem aí no braço de policial, hein, mano. Olha lá. Olha lá, né, mano. Esse carrinho aí eu já vi em um monte de lugar, mano. É. Você mora, os dois moram na mesma casa, irmão? Vocês são casal? Não, não, não. Você é louco. Não, não. Você é louco o quê, mano? Pode ser. Eu moro lá em cima. É, mas não é assim, não. Então você tá querendo um AK, mano. É uma só. Tem dois caras querendo um AK. Não, é. Isso aí. Uma só. Entendi, irmão. Mas nós só queria saber se vocês vendiam, né. Nós vamos pegar agora não. É, mas aí você tá pegando o ENF pra passar pra civil, mano. Não, não. Não, mano. Não é pra falar leitão ali. Tá muito estranho, tá ligado, velho? Não, hein. Vou chegar aqui, mas a sua perna tá tremendo, que eu tô vendo, hein, tio. Tá tremendo o quê, pô? Tá tremendo o quê, né, mano? Pode crer, pode crer, velho. É isso. Mano, se a gente vendesse, se a gente vendesse, ficaria em torno aí de um trezentão, irmão. Trezentão? Trezentão, velho. Não pode freio mais barato não, mano. Cara... Tipo assim, a gente não vende, mas se vendesse era trezentão, velho. Aí, se... Qualquer fuzil ou só AK? Ah, AK, né, mano? Acho que AK é um trezentão, pô. Tá ligado. Não, pode ser. Mas a gente não vende, né, mas se vendesse... É, não, é, deve ser. Exatamente, pô. Mas tá sábio. Tá tranquilo então, mas já reuniu a informação, pode ir lá, pô. Passar pros caras. É, pode ir lá. Não, que isso, pô. Demorou então, mano. Não, pô. Pode crer, pode crer. Mas a paciência acabou. Cês tem dez segundos pra ela passar a info, depois volta aí. Quero ver se cês é homem mesmo. Volta aí depois, vai lá. Vai lá, pode ir lá. Depois cê volta, depois cê volta. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Se quiser comprar, cês vão voltar. Se quiser voltar, cês vão voltar. Então volta. Sim, mano. Então vai lá e depois volta, mano. Já, pior que a perma não tá parada. Não, não é passar não, não é seu civil do caralho. Trouxa. Aí nós vamos ver se a gente tem pra vender, porque a gente não sabe. É, exatamente. Se cês já tiver aí. Procura qualquer um aí, mano. Seu trouxa do caralho. Vai que o pé daí, vai. Falou. É, remunerado. Fomos invadidos por polícia de novo. De novo? Ganhamos, ganhamos. Boa, boa. Pegaram arma? O kit ganhamos, não perdemos nada. Ganhamos o kit de M4. Aí sim, porra. Aí os caras, gente boa, hein. Eu vi que cê colocou no baú, mas a CFC. Nossa, mano. A CFC, mano. Nós temos duas. Caralho, aí sim, mano. Essa é pra cê intimidar, tá ligado? Porra, essa daqui. Pra nem pagar de doido. Essa é boa. Caralho, essa é até do CS, mano. Essa é bonitinha mesmo. Porra, CS puro, velho. Caralho, velho. Isso aí. Isso aqui é pra testar a sua cabeça. Eles vieram, perderam. Não satisfeitos e voltaram de novo. A gente vai ganhar de novo. Só que aqui que tá. Os roxinhos vieram, velho. Do nada. Do nada, velho. Brotou, sei lá, mano. Uns sete roxinhos aí, velho. De fuzil. Mas o que? Brotou pra atrar aqui ou ajudou? Ajudou, né? Nossa, entendi. Matou a polícia. Aí o outro que a polícia que ficou vivos roxinhos foi na rua e matou eles, velho. Pode crer, caralho. Matou os caras em frente com o Bola Gato lá. Ah, pô. Eu vi as marcas de tiro lá. Entendi. Tá, aqui é um dos pontos. Meu Deus, mano. Eu tô ligado, mas caralho, esse aqui é muito pequenininho, mano. Vou botar o baú. É o que eu falo. Pelo menos ninguém vai te ver, então é um local. Pô, mas é um local. Sei lá, vamos lá, vamos lá. O acesso é ruim, eu concordo. Não, não é muito acesso, é porque é muito aberto. Vou deixar o baú muito aberto ali. Mas, é. É, tem bem que ninguém entra aqui, né? Só que ninguém entra aqui. Exatamente, mas quando a polícia entra, ela vem, mano. Então, mas ela nunca vai se juntar. Deixa eu ver aqui, mano. Vamos ver aqui as paradas que eu pedi pra eles procurarem, mano. A gente procurou um local pra gente armazenar as armas melhor, tá ligado? As paradas, vamos ver. Já não gosta disso aqui, já fica aberto pra lá. Tá, então. Então, olha só, mano. Então, deixa eu te dar o local. Esse local aqui pode ser ruim, por quê, mano? Tá muito aberto pra lá, velho. Mas, esse é o principal, mano. Arma não pode ser pego. Olha só, tá diferente pra rua a arma. Então, direto se vir pra cá, pra pegar alguma coisa de arma, os caras vão vir de lá, tá ligado? Eu entendi que, tipo assim, você vai pegar uma arma, mano, vem um contenção e fica aqui. Então, mas aí que tá, tá ligado? Se os caras tá lá fitando da ponte, tá ligado? Tirando foto, essas coisas. Eu agora acho que aquele segundo lá é o melhor, mano. É, aquele segundo também. Aquele lá tá bem escondidinho, mano. É, eu gostei daquele segundo também pra arma, né, Lima? Exatamente, porra. O bagulho lá é bom, mano. É bom, mas que é muito aberto. Aí é bem intenso, mas numa invasão, eu pensaria que o cara vem ali pra pegar a arma. Entendi, entendi. Então, você que vê aí, mano. Você quer continuar rodando, olhando mais? Eu acho que aquele localzinho é maneiro. Você daqui é local, é. Aí, 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 pedreiro. Pera aí, pera aí. Caralho, que motão é isso aí, velho? Curtiu? Dá uma olhada aí pra você ver. Porra, velho. E sim, daqui a pouco eu dou uma olhada aqui, ó. Você conhece aí os engenheiros pedreiros aí da cidade, mano? Pede ele pra botar, tipo, alguma coisinha aqui, ó. Pra gente ter acesso a essa escada aqui. É porque minha mão e a mão de todo mundo é meio cansada. A gente vem aqui, ó. Só que tá com graxa, tá ligado? Aí não pega. Mas se der um pé, não vai não? Então, um pé eu acho que não vai, mano. Deixa eu ver. Não vai, ó. Nem consigo, ó. Nem consigo subir em turma. Sim, sim. Então, aqui é uma, tá ligado? Tem outra escada. Deixa eu ver o negócio aqui. Mas por que não sai por aqui, pô? Pô, mas aqui tem uma escada, né, mano? Tá ligado? Uma escadinha maneira. Aí é o seguinte. A outra escada eu acho que é aqui, ó. Vem cá. Ah, deixa eu ver essa moto sua, hein? Calma aí. Caralho, doido. Essa aqui é sinistra, hein? É meio pesada ela, né? Pô, bicho, é pesada essa moto aqui, hein, mano? Dá pra sentir, velho. Pesadinha ela, hein? Caralho, que moto é essa? Aí, outra escada aqui, ó. Essa aqui é outra aqui, mano. Tá ligado? Botar uma paradinha aqui embaixo, aqui, ó. O cara subia aí, mano. É muita graxa. Bota graxa aqui. Não tem como subir, tá ligado? Você estraga a mão. Então, mas se você descer um pouco essa escada, pode ser que ela não suba, né? Lá em cima fica... Ali já chega na lade, pô. Aí dá um pulo, tá ligado? Se vira. Entendi, entendi. Aí dá seu jeito. Você é o pedreiro, tá ligado? Eu acho que é só essas duas escadas, mano. Não sei se tem outra, tá ligado? Eu sou engenheiro, tá ligado? Ah, sem dinheiro, pode crer, né, velho? É, pô. Entendi. Trouxa do caralho, porra nenhuma. Você é mó fiscal de obra, mano. Sobe, sobe. Vambora, vamos descer ali. Pô, essa motinha só é massa, hein, mano. Pô, combinou com a roupa, hein, mano. Caralho. Então, pô. Por isso que eu tô usando ela aí, pô. Pode crer, pode crer, velho. Ué, mas por que você fica botando máscara? Sem máscara, você não já tá de máscara? Com certeza, é isso que eu falei pra ela. Aí, isso aí, pô. Porra, parece um idiota com uma porcaria dessa, velho. Algum preconceito com a minha máscara? Porra, parece, porra, você é um cavalo, porra. Porra, dá pra colocar a mão na boca do... Olha. Caralho, que porra é essa, velho? Olha isso aí, velho. Que porra é isso, velho? Caralho, tá rinchando. Cadê o idiota do cara, mano? Já tive a visão aqui. Olha isso, adiota. Ah, já sei o que a gente vai fazer, já sei o que a gente vai fazer. Não, pra provar ele é fácil, olha aqui, ó. Pular dessa laje aqui de cima até lá embaixo. Nossa, mas se ali ele cair, ele se espatifar. Acho que não, ó. Se ele tiver uma perna boa... Depende, depende. Deixa eu te falar, Jota. Ele não pode ser essa aqui porque ele ficou treinando, ele ficou treinando. Não pode ser. Será que ele pulou? Não, você pulou, não pulou. Agora o desafio próximo. Duvido que você pula de novo. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá e tá de colete, não se machuca não, pode ir. Não, calma aí, calma aí, não pula. É, você vai pular de novo. Vai subir de nível aqui na favela pra virar gerente, ó. Vai. Eita, porra. Só vai. Caraca, vai você pular agora com essa máscara na cara, tio. Você vai morrer, mano. Você vai morrer, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, mano. Por que você andou, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Já é, agora eu tenho que chamar o Samu pra essa mula, velho. Caraca, você não foi, mano. Tem que chamar o Samu pra esse idiota aí, já. Ué, é porque ele não correu, mano. Não, eu não entendi por que ele andou, velho. Ele não fala, não, quebrou os dentes? Ele quebrou os dentes, deixa ele coisar. Meu Deus do céu, mano. Deixa o outro vinho, deixa o outro vinho. Meu Deus, que burro, velho. Então você é um cara que quer olheiro e quer vir aqui pra virar um trouxa, é isso mesmo, né? Vou virar um trouxa. Pode crer. Então eu fiquei sabendo que você ficou treinando aqui, pulinho, né? Eu, eu. Você ficou treinando, né, irmão? Não, sei disso não. Então você queria trapacear aqui na parada, né? Nem fui eu que falei, Brian. Então vai ser o seguinte, você vai continuar pulando no mesmo lugar, tá ligado? Mas vai ser sua escolha. Vai lá, bota aí a parada nele aí. Aqui, irmão. É a escolha sua. Você vai pular ou não? Fica olhando reto lá, vai. Linha reta, certo? Linha reta, vai. Não, linha reta, seu animal. Você tá olhando pro outro lado. Isso, pro bagulho. Nossa, você vai... Decisão sua se você vai pular ou não, vai. Se você quiser pra entrar na parada agora, você vai pular assim. Que caralho. Você vai ou não vai? Ah, mas eu vou, eu vou. Você vai? Então espera, espera. Meu Deus, isso vai dar ruim demais, velho. Aproveita e tem Samu por aí. Vai, irmão. Se tiver, vai. Tem que correr e pular, tá? Mas sou trouxa, você não tá ouvindo, não? Você não tá ouvindo, não, mano? Sai da frente do cara. É o teste de confiança da favela, vai. É. Calma aí, calma aí, calma. Para, 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 para. Vai, não, doido. Você tá andando, você tá ligado, né? Eu tô andando. Pera aí, deixa eu botar logo aqui. Nossa, tira a parada da cara dele, tira o negócio da cara dele. Olha onde é que você tá, ó. Eu tô vendo lá, velho. Já falhou no primeiro teste, olha onde é que você tá ligado. Você tá vendo? Fica retinho, você tá aí na ponta, porra. Na ponta é ruim, não? Na ponta é ruim? Acho que é aqui mais ou menos, você é melhor aqui, na diagonal, diagonal aqui, ó. Diagonal. Bota a sua barba falsa aí. Ah, o Samu querendo que eu me levar pro hospital. Meu Deus. Oxi, não vai não? Eu tô pegando ele, é porque tem alguém que deve. Eu vou não, vou não. Oxi, dessa altura que você caiu aqui, mano, você tinha que quebrar pelo menos cinco pernas. Ah, mas eu não vou depois, sabe? Depois eu vou, não vou por ele não, tá louco? Entendi. Meu Deus, mano. Puta que pariu, mano. Então, é o seguinte, essa máscara é a sua mágica, tá ligado? O cara coloca e só anda, velho. 3, 2, 1, vai. Meu Deus do céu. Não, para, 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 para. Para, para, mano. Não, não, você tá andando, mas. Tira essa coisa da cara dele, velho. Tira isso da cara dele, vai dar, mãe. Tira, tira, tira. Tira, tira, tira. Olha onde você tá, velho. Você quase foi de rabo, velho. Você tá andando, velho. Não, não, deixa a ideia. Bota a máscara normal, bota a máscara normal aí. Vai ser o seguinte, irmão. Não, não, já que você queria passar a perna, você vai fazer o seguinte aqui, ó. Você vai ficar aqui, ó. Fica aqui. Tu vai ter um minuto para dar dois pulos. Dois pulos? Nossa, vai ter que pular, voltar e pular de novo. Um minuto, irmão. 3, 2, 1, vai. Eu vou cair. Meu Deus do céu, parou. Morreu, morreu, parou, parou, parou. Já errou, já errou, já errou. Pede o médico e volta semana que vem, a gente testa de novo. Vai, vai. Já era, já era, já era. Essa aí já era, já era. Vambora, vambora. Muito lixo, velho. Tá limpando o ficha, não quer botar o pé aqui. Tá dando só com gente do bem. Tá vestidinho disfarçadinha. E tu não tá não? E tu não tá não? Você é civil, irmão, agora? Criminoso, mano. Tu tá entrando de civil agora, irmão? Tá tranquilo, sim. Sei não, hein, sei não, hein, mano. Tá doido. O que ele botou na carta dele lá, que cê falou? E aí, pode ler pra ele aqui, ó? Tem que ler, tem que ler. Qualquer negócio. Não sei nem o que que é. Não sabe não, mano. É carta de amor. Você mandou? Ih, tá mandando uma cartinha lá pra favela aqui, pô. Nada disso. Pode crer então, mano. Ele virou o pavói fazendeiro. Ele falou que ele se afastou aí, porque ele tava tentando fazer um bagulho aí de limpeza de ficha. Entendi, vai fazer concurso da civil, é isso? Ele ia se afastar por um tempo aí, é isso. Mas agora ele tá mandando a visão aí que vai voltar pro bagulho. Entendi, entendi. Tá voltado pro bagulho e tal, né? Do nada e tal, né? Do nada não, pô. Chega aí, esquisito, apidão. Tranquilo, tranquilo. Nossa, esse aqui já era. Quer ver, quer ver, quer ver, quer ver. Tá afim de soltar bala, Wadablé? Quer ver, pô. Por que que cê tá com o canhão, pô? Você tá cheio de ódio? Ah, vou botar aí, vou botar o canhão, pô. Vai lá, vai lá, vai lá. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Ó, gema aí, gema aí que a gente tem que ver essa porra direito aí, entendeu? Vai, vai, vai. Alguém guia ele aí, guia ele aí. Véi, vem, traz ele, traz ele, traz ele, traz ele. Traz ele aí, velho, velho. Não tô falando na areia dele não. Isso, isso, anda, anda, anda. Vai reto, vai reto, vai reto. Vai reto, vai reto, vai reto. Vai reto, vai reto, vai reto, é pra esquerda, seu animal. É esquerda. Bora esquerda, vem andando, vem andando, vem andando. Vem andando pra cá, trouxa, para de correr. Não tem como, mano. Só parar aí, entra ali agora, vira pra trás. Pra trás, pra trás. Pra trás, aí, anda. Vai reto, vai reto. Agora um pouquinho pra esquerda. Esquerda, esquerda. Esquerda, bicho burro. Esquerda. Esquerda, um pouco mais, velho. Esquerda, esquerda. Esquerda. Vai reto, vai reto. Vai reto, vai reto. Esquerda, esquerda, esquerda. Esquerda, seu moleque, vou dar um retom no seu olho, hein, velho. Agora tá aí? Não tem como, mano. Tá aqui, pariu, velho. E aí, como é que vai ser o negócio aí? Faz umas perguntas pra ele aí. Faz umas perguntas pra ele aí, espera aí. Como é que vai ser a parada aí, irmão? Pode falar, pô. Você tirou lá, paradinha. Meteu o louco, falou que ia se afastar aqui. Agora voltou com o nome limpo. Eu nem limpei o nome ainda. Você nem limpou. Por que você tá querendo voltar já, então? Você não limpou? Não, eu vim em dar uma notícia de dois, mano. Hoje eu marquei com o diretor do SAMU 76 hoje pra me voltar pra cá. Pô, esquisito. Não entendi. Hã? Ele sumiu no mesmo tempo que a polícia invadiu nós, tá ligado? É, várias vezes, né? Embarou nosso baú duas vezes aí. Pode crer, pode crer. Entendi, entendi. Não tem nada a ver com isso. Agora a pergunta é a seguinte. Nada? Nada, eu tava viajando dois dias fora aí. Tá limpando a ficha pra quê? Tá metão, tá com medo, tá com medo. Pra andar na rua armado. Toda hora eu sou assaltado. Entendi. Pra gente convencer nós não, né? É polícia não, entendeu? Relaxa, pô. Se você tá em comunicação com a polícia, eu tiro o rádio dele. Tá não, tá não, tá não. Tá de boa. Rádio funciona com o botão. Tem que apertar pra falar, pode crer. Entendi. Qual civil, qual civil que você tá agora? Tá aí ajudando aí? Nenhuma. Nenhuma, mano? Nenhuma. E se eu te mostrar uma foto aqui? Ué, pode eu mostrar, pô. Você acha que não vai ter uma foto sua junto com o cara da civil, não? Não vai ter uma foto civil, nem polícia militar, nem força tática, nem rota, nada. E as fotos que eu tenho aqui? Pode eu mostrar pra mim. Não, pra você não, pros caras aqui, pô. Não, tem nada a ver. Segura aqui, olha aqui no celular aqui pra vocês verem aqui a foto aqui, ó. Olha aqui, olha aqui. Chega perto aqui. Ué. Que porra é essa. É ele ou não é ele aqui? É ele ou não é ele? É ele ou não é ele? Que porra é essa. É igualzinho, tá ligado? Tô acreditando. Então, por isso que a minha casa caiu. Eu peguei, velho. Exato, exatamente. Eu peguei quem era. Tá vendo? É pra mim, é ele ou não é ele que tá aqui na parada? Caralho, mano. Faz o seguinte, novinha. Arranca a faca aí. Eu quero ver. Arranca a faca aí. Ih, ela não quer não, ó. Não corre não, você vai junto com ele. Vai junto com ele. É, caralho. Vai, cadê a faca? Se afasta aí, se afasta aí. Vamos fazer o seguinte, então. Vem. Vai junto com ele, então. Porque eu não confia nem ninguém no bagulho. É isso aí. Vai junto. Vai lá. Fica lá. Fica lá. Do lado dele lá. Fica lá. Do lado. Se não tem faca, arranca a arma. Correu por quê? Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. O cara tá se borrando toda ali, mano. Pô, vamos fazer o seguinte, ó. Tem outra. Tem outra capa pra botar na cara, não, né? Tem, pô. Bota a máscara. Bota a máscara aí. Pode crer. Pode crer. Pronto. Tem outra capaçal aí que metia a caixa 2 e os caralho, né? E a caixa 2 e os bagulho. Exatamente. Então o cara limpa o nome, vai pra civil. A outra continua pegando a grana e fica um outro passando e repassando a grana, né? Pode crer, então. Vamos fazer o seguinte, então. Posso testar a Glock já? Tá chorando, mano. Vambora, vai. Não, 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 não. Mantenha, mantém o bagulho. 3, 2, 1, vai. Aí, aí. Cessa fogo, cessa fogo. Cessa fogo, cessa fogo. Nela não, nela não. Só naquele que eu já. Exatamente, exatamente. Tira aí, tira aí. Só nele, só nele. Só nele, só. Só nele. Nela não, não. Tira o corpo dele aqui já. Tira o corpo dele aqui já. Vai, vai, vai. Tira o corpo dele. Vai, vai. Vai arrastando, vai arrastando o corpo dele aqui. Vai, 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 vai. Vai, porra. Vai, porra, vai. Arrasta no corpo dele, mano. Não tem como, gente. Não tem como. Dá sim. Vai, vai, moleque trouxa. Vai, vai arrastando o corpo dele aí. Vai, 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 vai. Boa, boa, boa. E aí, aí. Agora pode atirar aqui também. Vem com ela. Pode atirar, pode atirar, pode atirar, pode atirar. Boa, fica perto mesmo. Boa, que moleque burro da porra, velho. Deixa algemar, deixa algemar dessa porra aí. Bota a massa na cara dele aí agora, vai. Só ele e tal. Você foi só zoeira, mas foi só ele de ralo. Pode crer, pode crer. Você assustou um pouquinho aí? Não, mano, nem um pouquinho. Nem um pouquinho não? Deixa ele na minha casa trocar de calça. Por quê? Por que? Ele se assustou, porra. Não é, mano. Tá assustado aí, caralho. Foi só ele de ralo. Tá de boa, porra. Caralho, ele ficou todo descapelado, mano. Caralho, mano. Caralho, esse cara dá medo, velho. Isso aí, isso é a doida, velho. Cadê o trouxa do Bill? Cabaço. Cadê o idiota? Deve ter sumido até aí dentro do carro, fumezão aí. Cadê esse arrombado, esse moleque, velho? Tá no negócio de roupa. Aê, mano, você cagou um pouquinho aí? Eu tô molhado aqui ainda. Só um pouquinho, só, né? Só tá só um pouco molhado, né? Eu tô com a perninha se mexendo aí, não, né? Pode crer, pode crer. Eu tô travado, mano. Eu vi, pô. Foi em choque, cara. Calma, porra. É, doido. Tô com a perna travada aqui, mano. Pode crer, mano. Pode crer, mano. Vambora, vambora. Vai lá, mano. Vai lá, mano. Mas isso aí acontece de verdade se meteu louco, hein? Fica aí, vai. Mas é uma coisa de louco. De verdade, caixa dois, né? Não, não. Isso aí, viu, meu? Quando meteu caixa dois, mano. Ficaram pianinho, né? É, eles vão casar o caixa dois agora. Cara, esses caras ficaram doidos, guys. Ali é a mão mesmo, né? Porque a mão não é? Caralho, velho. Foi, hein, velho? Morreu pelo cara aí. Teste de infidelidade. Queria ter uma mina que morresa assim por mim também, viu? Tá ligado, mano? Boa, boa, boa. Belo carro aí, mano. É pra mim? Isso aqui é presente? Caralho, velho. Aí sim, mano. Vai sujar aí de mijo aí, mano, o carro, velho. Toca de roupa lá, se quiser, ó. Puta que pariu, velho. Olha quem tá vindo aí, mano. O mendigo subiu no bagulho. O mendigo acabou de chegar, mano. Caralho, esse mendigo aí é bom de futebol, tá ligado? Ele jogou lá no... É, eu vi, eu vi, ó. Ih, o que é que é que é, mano? O cara caiu, velho. Eita, porra. Isso aí é caraca do time da BCD, mano. É, fiquei sabendo. Esse bicho joga aí, chegou um carro aí, ó. Vamos deixar aí, velho. Eita, porra. Que isso, mano? Olha o Braille, eu voltei. Meu Deus, mano. Como é que ruim da porra, velho? Vai acertar dessa vez. Cadê de caraca na calça? Deixa eu começar a história da minha vida. As vezes eu sei ganar, sai. Eu fegi no Fusco aqui, vai um milhão de dólar. O que é que eu cortei? Um milhão de dólar. Que isso que esse cara tá falando, mano? Um milhão de dólar. Um milhão de dólar você tinha? Um milhão no bolso. No bolso? No bolso. Ah, porra. Aí eu parei. Uma culpa do cara, né? Ah, eu ganhei, falei. Um milhão. Já que eu ganhei um milhão, eu falei. Vamos poupar o carro. Exato. E o que você tava falando mesmo que eu não lembro? Você tava triste porque a gente pegava de quatro, um negócio assim, sei lá. Ah, sim. Tempo. Aí eu falei. Aí é foda, não é não, velho? Aí eu tinha enchei de enunciar com os coxinha. Aí os coxinha fez um bocadinho. É, osso, mano. Você é tudo culpa de coxinha mesmo, porra. É, eu vou morrer na rua. Eu morrer na rua há 16 anos. Perdi no Fusco, você vai de um grão na aula. Caralho, mas de novo? Você botou a fita, porra. Mas é que tá, mano. Como é que você conseguiu perder um milhão, mano? Não, eles me roubaram. Os coxinha me roubaram. Caralho. Aí eu falei, puxa, eu sou ferrado. Mas e por que você tava de quatro? Entendi. Ah, eu tava de quatro, porque eles me empurraram. Aí eu me alusava. Eu falei, eu... Caralho, aí você começou a beber, né? Pode crer, né? Aí eu vou beber. Ah, eu bebi demais. Pode crer, pode crer. Como é que eu posso beber? Alguém se envolve, fala isso. Alguém se envolve. Não, ninguém bebe aqui não. Todo trabalhador, pô. Ah, sabe? O senhor quer água? Água? Não. O senhor não fode, eu não bebo água, não. Ah. Quer vodka, meu Deus? Quer vodka? Eu vou me dar. Eu vou me dar. Eu vou dar. Eu vou dar. Essa porra desse medico desgramado, velho. Ele já deve ter um cara mais rico que tem, mano. Eu já vi esse cara andando de carro. Já dei dinheiro pra essa mula. Tá me metendo no louco, velho. Talvez você não escutou, parece. Você não deu lá, velho. Tem quantos dias? É uma garrafinha de água, mas tem vodka dentro, pô. Vai beber não, Joe? É esse aí, cara. É um Scott? Caralho, pô. Mas te deram cerveja, foi um vodka, pô. Eu deram um Scott. Caralho, você é forte, hein, velho. Olha que ele mata o lixo, velho. Caralho. Parece uma luva de boxe, velho. Além de atleta, é forte. Parece uma luva de boxe, lixo, velho. Mas esse cara, eu tô entendendo a porra de o que ele tá falando, velho. Daqui a pouco eu volto com vocês aqui pra fazer uma parada. Já vem, velho. Que porra de carro é esse, mano? É um Dodge. Faz de novo, faz de novo. Você acelera, pai, bichão. Que isso? Tá empinando com o carro, velho. É, pô. Que isso, mano. Não dá ruim, não, se a polícia ver? Ela vai querer... Então ela tá vindo ali pra parar nós agora. Calma, você gelou, né? Gelou, né? Gelou. É, tomou, olha, mutou, né? No retrovisor não tinha nada, velho. É, calma, caralho. Aí. Valeu. Carro de idiota do caralho, mano. Guys, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Então deixa o like, compartilha, velho. Falou e fui, mano. E aí? 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 Tchau.